Quero primeiro parabenizar a população pela persistência, na verdade, em fazer com que a participação popular de fato seja respeitada. E isso é uma conquista. Mas eu quero falar na discussão desse projeto, na verdade, sobre os problemas que nós tivemos este ano, ano de 2013. E este plano, espero que seja realmente um embasador, uma mudança de comportamento do governo no que se respeita à cultura, sobretudo à cultura popular. Nós iniciamos esse ano, como todo mundo lembra muito bem, de um problema que foi um problema político, que foi inclusive uma das instituições da audiência pública para o apóstolo do Eduardo Oliveira, foi o tema que sobressaiu no debate, que foi a não realização do Grito Roque, aqui nesse espaço da Praça Coronel Salles. Todos lembram qual foi o debate e o porquê da não realização? Graças a Deus, hoje nós aprovamos aqui, depois de várias alterações, a inclusão do Grito Roque no calendário oficial do município. No entanto, se a população, de fato, não exigir, não ocupar os espaços, de fato, a nossa situação vai ficar cada vez mais pior, porque só estar no papel não garante o cumprimento desse atual governo. E aí, eu quero falar também do Sankar Rupi Rupi, que infelizmente a Prefeitura, mesmo estando no calendário oficial, não cumpriu com o seu papel. Se não fosse o SESC, que o mundo até fez uma alteração do dom, não teria acontecido. As questões dos pontos de cultura, também que foi objeto de algo que nós discutimos aqui. Agora, o que esse governo vai fazer a partir do ano que vem, Dr. Gragato? Eu entendo que nós, esta casa, nós vamos, de fato, ser parceiro dos movimentos sociais, e aqueles pontos de cultura que não foram, tinham alguns que, requisitamente, por quem fala, teve alguns problemas, mas tinham muitos que tinham condição de ser renovados. Mas até agora, sinceramente, eu não sei qual foi o resultado, se nós devolvendo 100% daqueles recursos do governo federal. Jornal TBC Web.